E aí, pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tudo tranquilo e abençoado, graças a Deus! Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui para mostrar um pouco de coisas belas que tem nesse lugar. Tá bom? Bom, nós estamos aqui na praia de Guaxindiba, gravando aqui o restaurante Casuarinas e agora eu vou mostrar pra vocês a família responsável por essa maravilha aqui. E aí, Erivel, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus! Tudo jóia! Aqui está o Rian, ali está a Agatha, são os filhos deles. Nós estamos aqui fazendo um vídeo bacana da praia e eu quero que o Erivelto diga pra gente o que é o restaurante Casuarinas. Cara, o restaurante Casuarinas aqui na praia de Guaxindiba hoje é referência da cidade de São Francisco Itabapuana. Ah, mas é mesmo! Aqui é o ponto de encontro com vários amigos, com bate-papo. A gente trabalhamos aí com um céu de cérebro, com muita comida gostosa. É verdade, eu sou prova disso. Aqui é ponto de referência e a gente tenta aí fazer o melhor para nossos clientes, melhor para também a população aqui do nosso lugar. A gente estamos aí sempre prestando um bom serviço e tentando cada dia melhorar mais. É isso aí, Casuarinas Bar, restaurante é referência na praia de Guaxindiba e na cidade de São Francisco Itabapuana. É verdade. E pra completar vocês agora tem o mercado Cazu também, né? Isso, a gente aí montamos aí uma estrutura muito bacana que a cidade precisava aqui, né? Que o nosso bairro de Guaxindiba precisava. É. A gente precisava montar um supermercado aqui completo com açougue, padaria, hortifruti. A gente tem lá todos os tipos de mercadoria para nossos clientes aí. É verdade. E estamos aí também para melhorar mais, se Deus quiser. É, inclusive eu estive lá gravando um vídeo que está no nosso Instagram, tá? Está nos dois Instagrams. Nós estamos aí colocando no rodapé do vídeo aí toda hora aparecendo o nome do Mercado Cazu, né? Supermercado Cazu. E também estamos mostrando aí sobre o restaurante Casuarinas. Nós estamos fazendo esse vídeo bacana aqui para que o pessoal de fora conheça, aqueles que já conhecem possam relembrar e vir para cá novamente, né? Com certeza. Porque aqui a Praia de Guaxindiba, eu estava até falando com a Cristina agora há pouco, a Praia de Guaxindiba é uma praia assim relevante no meio de todas aqui da região. Eu considero que seja uma das mais tops, né? Nossa praia está aí. Uma chegada muito boa, né? Uma honra muito bacana, né? Isso aí. Bem bacana. É isso aí. Nós estamos aqui na Praia de Guaxindiba. Ó, vou mostrar aqui, ó. Eu amo a Praia de Guaxindiba. Está escrito ali naquelas letras maravilhosas. São Francisco de Itapapuana. Nós estamos aqui fazendo mais um vídeo para o canal TV Noroeste RJ no YouTube. Olha só, ali atrás está a praia. A galera toda sentada na beira da praia aqui, comendo. Está muito lindo hoje. Está um dia lindo. Aqui está o restaurante Casuarinas. É um restaurante muito bacana, que já apoiou a gente da outra vez. Aqui é a rua de chegada aqui na praia. E nessa rua da chegada, logo no começo ali, está o mercado Cazu, que também é do meu amigo Erivelto, dono do restaurante Casuarinas e também dono do depósito de bebidas Casuarinas. Aqui, a avenida que segue na beira da praia. Aqui o pessoal que está almoçando, comendo aí os petiscos. As coisas deliciosas aqui do restaurante Casuarinas. O pessoal da praia aí, galera bacana, todo mundo aí se divertindo. Aqui é um casal bonito aqui, sentado aqui, tomando uma cervejinha gelada aqui do Casuarinas. Tudo bem? Vocês são de onde? São de Campos. De Campos? Ah, legal. Fiquem à vontade aí. Lá atrás a praia lotada, vou mostrar para vocês agora. Vem comigo. Aqui a praia de Guaxindiba lotada aí, olha só um salzão bonito nesse domingo maravilhoso. A praia é cheia, pessoal aí. Todo mundo se divertindo. Aqui as sombrinhas aí do Cazu, do mercado Cazu. Pessoal aí todo mundo comendo, se divertindo. Aqui um pessoal bacana aqui. Vocês são de onde? De Campos. De Campos. A galera de Campos vem tudo para cá, né? É muito bom. Legal aqui. Vocês estão aí se divertindo e comendo a batata frita com cerveja aí do Casuarinas. Estão esperando o peixinho. Vai chegar, delicioso. Obrigado. Esse é um vídeo especial aqui patrocinado pelo restaurante Casuarinas e pelo mercado Cazu. Nós estamos na praia de Guaxindiba mostrando para vocês a beleza dessa região e um lugar aconchegante para você vir almoçar com a família e passar momentos deliciosos. Aqui a Sônia também que está aí trabalhando no vídeo e se divertindo. Coisa boa esse lugar aqui, gente. Dentro é o refeitório do restaurante. Dotado aqui o pessoal, todo mundo aí comprando a comida gostosa. Pessoal aí se servindo, uma comida deliciosa, um peixinho aí, ó. No capricho, aqui no Casuarinas, restaurante Alacarte Self-Series. Bom, pessoal bacana aqui no Casuarinas, tomando uma cervejinha gelada aqui na beira da praia. Vocês são de onde? São Fidelis. São Fidelis, olha que legal. Vieram passear aqui na região de São Francisco de Itabapuana e vieram para Guaxindiba no Casuarinas. São novos inscritos aí, né? Beleza, o canal TV Noroeste RJ está crescendo aí a cada dia na região aqui. Obrigado, hein? Pessoal bacana aqui, ó. Todo mundo aqui no Casuarinas, aqui na beira da praia de Guaxindiba. Olha só como que está isso aqui, movimentadíssimo. Aqui, ó, tomando uma cervejinha bem gelada aqui no Casuarinas. Tá todo mundo aqui. São de onde? Guaxindiba. Guaxindiba. Melhor praia que tem no Rio de Janeiro que esse povo todo metido aqui. Casuarinas do barco. É isso aí, muito obrigado. Sempre junto. Estamos comemorando 5k, 5 mil inscritos no canal. Estamos então fazendo esse trabalho maravilhoso com o apoio do restaurante Casuarinas. Muito obrigado a você pela audiência aí. Você que está ligadinho no nosso canal, assistindo o nosso conteúdo. Aí, a galera maneira aqui, ó. Todo mundo na praia. Vocês são de onde? De travessão. De travessão? Beleza, estão aqui tomando uma cervejinha no Casuarinas. Muito obrigado, hein? Aqui, restaurante, self-service à la carte Casuarinas, aqui na praia de Guaxindiba. Família aqui almoçando no Casuarinas. Vocês são de onde? Cabo Frio. Cabo Frio? É. Ah, que legal. Rapaz, vieram de Cabo Frio pra cá. É, ué. Olha só que bacana. Estão gostando do Casuarinas? Não. Gostando do Guaxindiba? Que coisa boa, né? Eu só abençoo vocês. Vem pra cá também. Obrigado. Adeus. Muito bom. Adeus. Muito obrigado pela audiência. Tá gostando, Sônia? Amando, gente. Olha, tá bombando o verãozão aqui, hein? Em Guaxindiba. E agora a gente vai almoçar também, porque nós não somos de ferro, né? A gente vê tanta gente comendo coisas gostosas e dá vontade de almoçar também. O cheirinho tá bom, convidativo, gente. Daqui a pouco vocês veem essa parte. Vamos lá aproveitar a cortesia que o Erivel está nos dando ali no restaurante Casuarinas. E aqui agora chegou a hora do nosso almoço. Olha só. Delicioso, né Sônia? Olha só o pratinho da Sônia. O Erivel falou, não tem a pena não. Tira muito. É isso aí, ó. De novo a gente ficar à vontade. A gente não economizar não. Então, nós estamos aqui, ó. Estamos almoçando à vontade aqui no Casuarinas. Não tem. Não tem. Não tem fria. E o Casuarinas pretende fazer esse vídeo aqui pra procurar por eles, tá? Fizemos um comercial no mercado, no casu. Um comercial aqui no restaurante. E agora ainda ganhamos uma cortesia. Muito obrigado, Erivel. Tudo bom? Um sucesso cada vez mais, Jairinho. Tchau, tchau. Muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo conteúdo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, obrigada.